Música Chuva que lava de graça a minha vidraça Chuva que lava o moleque do morro sem água Chuva, chuvinha querida, chuvinha meu bem Lava de mim de uma vez esta mágoa também Chuva eu sou triste de há muito eu herdei a tristeza Peste de chuva eu te peço com toda firmeza Pedirei mal, pedirei bem Chuva me leva contigo ou manda-me ao bem Chuva me leva contigo ou manda-me ao bem Chuva eu sou triste de há muito eu herdei a tristeza Peste de chuva eu te peço com toda firmeza Pedirei mal, pedirei bem Chuva me leva contigo ou manda-me ao bem Chuva que lava de graça a minha vidraça Chuva que lava o moleque do morro sem água Chuva, chuvinha querida, chuvinha meu bem Chuva, chuvinha, 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 chuvin Abertura